Boa noite a todos, em nome aqui do meu amigo Irã Ramos, quero cumprimentar e dizer que sou grato pela presença de nossos amigos Felipe, professor Antônio Filho, professor Gil, Júnior Covelo e meu amigo Wande, meu amigo São Paulino. Meus amigos, nesse momento aqui de interesse público, eu primeiro, eu já falei, agradecer a presença de todos, que para a gente é um prazer recebê-los aqui, por quê? Porque são pessoas que têm um intelectual bem diferenciado e nos ensinam muitas coisas. Eu quero aqui, senhor presidente e colegas vereadores, agradecer o acolhimento, ou que seja acolhida, da família Barros, lá no Morro Branco, de Leão, vereador de Leão. São pessoas que têm uma postura invejável, de posições firmes. Então, nós estivemos lá no feriado de quinta-feira e, com muito prazer, estou aqui agradecendo a acolhida. Eu quero aqui também, falar, meu presidente, de um pedido, uma indicação, onde a gente pede um dermatologista, por quê? Nós teremos um verão rigoroso, como se vê. E a gente sabe que um dermatologista é muito importante aqui em nosso meio. Quero aqui no março também agradecer ao nosso prefeito, Boba, pelo que ele prometeu em relação ao AMA 026, que a sua parte está feita. Então, dependemos agora só do nosso governador. Mas creio que, brevemente, será concluída a vontade do nosso povo. E quero aqui também, só mais agora, é tipo assim, a gente trabalha, e em relação ao que a professora Benta falou em Eclesiástico, a palavra discernimento. Eu quero dizer que o discernimento dentro da política é muito importante, porque o bom discernimento dentro da política conserva as amizades. Então, eu queria só entre aspas isso aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite.